O que é isso? O que é isso? Vamos filmar aqui, pra ver. O que é isso? O que é isso? Eu vou entrar dentro da cidade e filmar um pouquinho da filha. Olha lá em cima daquela terra, acho que a câmera é no capital não, mas lá em cima acho que está a igreja A cidade fica no pé de uma terra, olha Bom, me acompanhe Terminal rodoviário de Monsanto Essa cidade aqui, ela deve ter por volta de 50 e poucos mil habitantes, 52, por aí Ela é quase o tamanho do Cris da Cunha em população Só que a população não é residente na cidade, por isso que a cidade é pequenininha, nem se compara com a Cris É só 8 mil habitantes na cidade O resto aí, os 40 e tantos restantes, fica nos distritos, nos sítios, nas localidades, nas comunidades Então a cidade, a sede é pequena, o que é grande, é o município inteiro Estão juntando os habitantes de todos os distritos, na redondeza, dá um tanto de... de o Cris da Cunha quase Veleu? Oh ~~ Eu vou mandar um pouquinho aqui na cidade Na prazinha Uma vez eu vi um vídeo Dessa cidade aqui Que um carinha pegou uma moto Saiu andando na cidade na moto E mostrou a cidade cozinha da garupa de uma moto E eu achei legal Ele mostrou um vídeo em ritmo avançado Eu não sei como se conhece Vai entrando na rua com a câmera ligada e vai mostrando Aqui não é ritmo avançado Mas dá pra dar uma noção Quando eu morava no interior do Nordeste Não se usava ferragem Hoje em dia Já é igual As capitais Todo mundo dá pilagem Todo mundo enche vida E aí 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 Bom eu resolvi descer e mostrar a estátua de perto Câmarazinha fraca Desfoco um pouco Não dá pra ver o rosto legal Resolvi mostrar a praça A terra O comércio E essa câmera que é fraquinha Não dá pra ver legal não Mas eu resolvi descer que do carro não dava pra mostrar legal Tá aí a praça Ó Carro de São Paulo Pra quem não sabe Antônio Conselheiro Era um líder espiritual Que liderou o povo nordestino É Contra a república Ele queria Fazer uma espécie de comunidade independente E construir Canudos E aqui em Montecanto era a cidade do exército Que É Eles ficavam aqui pra Itacanudos Pra lutar contra eles Até que um dia derrotaram eles Um mundo Nessa terra Tem uma escadaria Que leva até uma capelinha ao fundo Onde o povo sobe pra rezar e orar É um pouco turista É um pouco turista Vai pra ver Eu amo Eu amo Do que Eu amo Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.